O senhor detinha todas as informações para tomada de decisão. E o senhor não o fez. E não o fez propositalmente. Mas o senhor não foi demitido pela sua incompetência à frente do GSI. O senhor não foi demitido por isso. O senhor foi demitido porque conseguiu ser mais incompetente que o ministro Flávio Dino. Porque o ministro Flávio Dino apagou as imagens. E o senhor não foi competente ao ponto de não deixar vazar as imagens que comprovavam a farsa, a farsa do golpe. O senhor foi incompetente ao ponto de deixar vazar para a CNN as imagens que mostravam o senhor e sua equipe lá dentro. Servendo café, servindo água. Muito forte, pessoal. Mas nós vamos falar hoje sobre os militares que frustram os planos do Lula. Se você reparou, a jogada do Lula com as joias, a jogada do Lula sobre o dia 8, essas jogadas, esses planos, eles foram revelados, esses planos entraram em colapso por causa dos militares. Então, esse conflito com os militares e Lula, nesse momento, os militares estão saindo ganhando. Porque tudo que o Lula tenta planejar, ele é destruído pelos militares. É tipo aquele desenho daquele papaléguas. Bibi, o Lula é o lobo, aquele coiote, é o coiote que tenta pegar o papalégua de qualquer maneira. Mas sempre o plano do Lula cai sobre si. E dessa vez, vou revelar para vocês o que os militares fizeram que realmente deixaram o Lula apavorado nesse momento. Galera, meu nome é Fábio, aqui do Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, escreva no nosso canal. Venha fazer parte dessa família. Muitas pessoas, o canal está crescendo bastante. Muitas pessoas entraram no nosso canal. Nós estamos tendo mais ou menos 10 mil novos inscritos todos os meses. Graças a você que compartilha, joga no grupo do WhatsApp e traz as pessoas para que abram a mente. Então, vamos entender isso. Estamos fazendo os vídeos em 22 minutos. Não é um vídeo muito longo, não é muito curto. São 22 minutos, todos os vídeos, um número bem sugestivo para você. Então, fique conosco. Faça esse propósito de assistir o vídeo em 22 minutos. Se você quiser ser membro do canal, torne-se membro do canal. Ajude cada vez mais e entra no nosso grupo de WhatsApp. Temos vários grupos de WhatsApp aí para você poder entrar. Então, o que acontece? O que o Felipe Barros está falando aqui? Vou repetir aqui para a gente fazer análise, para você entender o que ele está dizendo. Vamos lá. O Felipe Barros tinha todas as informações para tomada de decisão e o senhor não o fez. E não o fez propositalmente. Não o fez propositalmente. Mas o senhor não foi demitido pela sua incompetência. Não foi demitido pela incompetência. A frente do GSI. Não. O senhor não foi demitido por isso. Não. O senhor foi demitido porque conseguiu ser mais incompetente que o ministro Flávio Dino. Porque o ministro Flávio Dino apagou as imagens. E o senhor não foi competente. Então, o que ele está falando aqui que muitas pessoas talvez não tenham entendido? Ele está dizendo que o G. Dias, ele foi incompetente e não apagou as imagens. Mas o Flávio Dino apagou as imagens. Foi aquilo que a gente vinha falando há algum tempo. Por exemplo, era muito mais fácil o G. Dias se defender de uma acusação de que ele havia apagado umas imagens do que se defender agora, como ele falou, que as imagens eram fake. E aí a CNN teve que mandar um recado para ele dizendo que ele está maluco. Todo mundo viu as imagens. As imagens são claras. Então, é ele que está ali dando água para as pessoas, abrindo as portas. Todo mundo viu isso. Então, o que o Filipe Barros está dizendo aqui é que o Dino, ele foi, foi, naquela questão maquiavélica, ele não foi inocente. Ele não foi burro. Ele simplesmente apagou a imagem. Ele apagou as provas contra ele. É isso que o Filipe Barros está dizendo. E o G. Dias não conseguiu apagar. Por isso que ficou dessa situação. Então, qual era o plano do Lula, Fábio? O plano do Lula, como eu falei para vocês, era colocar o caso das joias sobre o Bolsonaro. E botaram o caso do dia 8 sobre o Bolsonaro. Aí os militares revelaram o caso da joia. Por exemplo, esse aqui. Nós podemos ver, ó. Ex-chefe do setor de presentes apontam problemas de Lula, Dilma e Bolsonaro. Ou seja, a jogada era para pegar o Bolsonaro. A jogada era criar narrativas, como que algo que nunca aconteceu na história. Eles criaram essa jogada para prender o Bolsonaro através de joias, através de um relógio. Só que os militares revelaram que ficar com presentes que foi dado para o presidente não é algo que somente o Bolsonaro fez. É algo que Lula fez. É algo que a Dilma fez. É algo que o Bolsonaro fez. A diferença, as pessoas têm que entender, é que existem presentes que são presentes pessoais. Muito pessoal. Por exemplo, imagina, você faz uma camisa do Brasil e você bota o nome Bolsonaro atrás da camisa. E você dá de presente essa camisa para o Bolsonaro. Essa camisa não tem nenhum símbolo histórico. Essa camisa é uma coisa totalmente pessoal, porque é uma camisa escrito o nome do Bolsonaro. Então, isso aí é para ele. E as joias, quando não tem um fundo histórico, é a mesma coisa. É uma joia que um príncipe fez, ou um relógio moderno que foi comprado. Isso não tem nenhuma significância histórica. Então, isso é um presente para o Lula, presente para a Dilma, presente para o Bolsonaro. Diga de passagem, que eu não sou contra, necessariamente, essas pessoas receberem presentes. Entendeu? Quando o presente é algo pessoal. É algo pessoal. É do presidente. Ele faz o que ele quiser com aquilo. O presente é dele. Mas não é o que eu penso. É o que a lei diz. A lei é muito... Não tem lei que fale que isso é crime. A lei tem um vácuo na lei. Não define o que deva ser feita com o relógio. Então, os militares mostraram que os mesmos problemas que eles estão acusando o Bolsonaro, a Dilma e o Lula também fizeram. Por isso que agora, não sei se você reparou, não se fala mais de joias. Quem é que reparou isso? Que esse negócio de joia deu uma baixada. Era todo dia direto, direto, direto. Aí já começou a diminuir falar de joias. Por quê? Porque se quiserem deixar o Bolsonaro inelegível, porque o Bolsonaro usou o relógio, então tem que deixar o Lula inelegível, porque o Lula está usando o relógio. Agora, pediram para que Bolsonaro devolvesse todos os presentes. Então, de acordo com o que está saindo nas matérias, o ex-advogado Bolsonaro comprou o relógio que tinha sido vendido. Eles dizem que foi um erro. Bolsonaro podia vender, mas teria que dar a primeira oportunidade ao Estado de comprar. Então, de acordo... Isso aqui não é lei, pessoal. Isso aqui é uma regra. A regra é assim. Olha só. Antes de você vender, você oferece para o Estado. Se a gente quiser comprar, a gente compra. Se nós não quisermos comprar, a gente legaliza e você pode vender para quem você quiser. Mais ou menos é isso. É tipo um jogo de futebol. E a regra é você não pode meter a mão na bola. Pronto. É uma regra. Você não vai ser preso se você meter a mão na bola. Mas você vai quebrar a regra. Você vai ter algum tipo de pênalti, uma penalização, etc. A mesma coisa. Então, por exemplo, o Bolsonaro, de acordo com a regra, ele não poderia ter vendido. No nosso caso, nós não sabemos quem vendeu. Não sabemos se foi o Cid que vendeu, se foi alguém que vendeu. Mas eles pediram tudo de volta. Então, o Bolsonaro, agora, o que tem que fazer é devolver tudo que ele tinha ali na lista. O caso do Lula é interessante, porque o relógio que Lula tem, ele nem entrou no Brasil de maneira legal. Então, por exemplo, se vai devolver aquilo que Bolsonaro tem, tem que devolver também aquilo que Lula tem. Devolve tudo. Tira esse relógio de 85 mil que Lula usa todos os dias. Então, os próprios militares quebraram a perna do Lula aqui, mostrando que, olha, não dá. Essa narrativa não dá. E no caso da CPM do dia 8, a mesma coisa. Vamos lá ver aqui alguns trechos. Nós fizemos um vídeo hoje, às 6 da manhã. Quem é que assistiu o vídeo das 6 da manhã? Bota duas mãozinhas aí. Quem assistiu 6 da manhã é o nosso vídeo principal, todos os dias. É muito difícil fazê-lo e nós precisamos que você esteja sempre firme e forte, de manhã, 6 da manhã, sem perder, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, né? Vamos continuar nesse trabalho. Precisamos da sua ajuda. Olha só, vamos lá entender o que o general que foi para cima do Lula falou. Vamos lá. ...conduzidas pelo Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro de 2023. Vamos lá. ...conduzidas pelo Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro de 2023 estão diretamente relacionadas à retenção pelo ministro Gonçalves Dias dos alertas produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência que não foram disponibilizados oportunamente para que fossem acionados todos os meios do Plano Escudo. Pessoal, isso aqui é muito forte. Isso aqui é uma coisa, sim, realmente, é muito forte, pessoal. É muito forte. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala isso aqui, ó. Presta atenção. ...de 2023 estão diretamente relacionadas à retenção... As invasões estão diretamente relacionadas com a questão de que o G. Dias não passou as informações. Pessoal, é muito simples. É que a grande mídia não quer mostrar. É que a grande mídia criou uma narrativa e agora eles não querem dizer que estavam errados, que estavam torcendo. Eram torcedores políticos e não repórteres. Mas está diretamente ligado. Eles, os soldados, não tinham informações. As informações não chegaram aos soldados. Não chegaram aos responsáveis. Então, se eu não tenho informação, como que eu vou agir? A informação que eu recebi é que ia ser um protesto pacífico. A informação que eu recebi é que eu não precisaria me preparar para um caos. Para uma invasão, para apedrejamento. Eu não me preparei para isso porque não me disseram que isso iria acontecer. Então, eu me preparei para aquilo que eu fiquei sabendo que iria acontecer. Então, é diretamente. Cadê o G. Dias que ainda não está preso? Cadê? Mas o mais importante, vou dizer para você. Não é prender o G. Dias. G. Dias merece estar preso. Não pense que eu não quero que ele seja preso. Ele tem que ser preso. Mas o mais importante não é necessariamente prender o culpado. O mais importante é inocentar o inocente. A nossa justiça no mundo, ela foi criada de uma forma que é. É melhor você deixar um culpado solto do que prender um inocente. Então, a visão da justiça é sempre lutar pelo inocente. É mais importante você ter o inocente solto. O inocente nunca pode estar preso. E é isso que está acontecendo no Brasil. E agora querem acusar o Bolsonaro, mais o inocente, sobre isso. Então, aqui cai por terra toda a narrativa de que o Bolsonaro era o chefão por trás de tudo isso. Que Bolsonaro orquestrou isso. Cai tudo por terra. Cai tudo por terra. E esse aqui é só o primeiro dos vídeos. Vamos continuar. Vamos lá. Falhas de planejamento. Falhas no fluxo de informações. Como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com sensores, que são aqueles que vão adquirir a informação. E era feito pela Agência Brasileira de Inteligência. Nós trabalhamos com decisores. Esses decisores, à medida em que vão recebendo a informação, decidem e mandam para os atuadores. Nós tivemos uma quebra nesse fluxo de informação. Vamos entender. Vamos explicar para você aqui de uma maneira bem simples. Vamos lá. Vamos explicar bem simples. Vamos lá. Não foi falhas de planejamento. Não teve falhas no fluxo de informações. Então, não foi falha no planejamento. Foi falha no fluxo das informações. Aí ele explica. Como é que nós trabalhamos? Como é que trabalhamos? Nós trabalhamos com sensores. Sensores. Quer dizer, é o GSI, é o que retém as informações. É a inteligência brasileira. Eles recebem as informações. Receberam informações de que o dia 8 iria acontecer, iriam quebrar tudo. Eram vândalos. Os vândalos estavam indo para quebrar tudo ali no Planalto. Então, eles receberam essas informações. Vamos lá. Que são aqueles que vão adquirir a informação. Adquirir a informação. E era feito pela Agência Brasileira de Inteligência. GSI. Nós trabalhamos com decisores. Esses decisores. Decisores. Então, os sensores recebem a informação. Olha, recebemos a informação. Existem vários ônibus chegando. São vândalos que estão preparados para quebrar tudo. Você pega e manda a bola para o cara do meio agora. Os decisores. Ele recebeu. O G. Dias recebeu a informação. E cabia ao G. Dias falar para todo mundo o que iria acontecer. Cabe a ele. G. Dias. Somente G. Dias. Dizer o que realmente aconteceu. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. No caso, ó. Trabalhamos com decisores. Esses decisores, à medida em que vão recebendo a informação, decidem e mandam para os atuadores. Então, eles mandam para os atuadores. Quem são os atuadores? Os atuadores são aqueles que dão comando direto para as Forças Armadas, para a Guarda Nacional. Estabelecem qual o tipo do alerta. É o escudo amarelo? É o escudo verde? É o escudo vermelho? Ou seja, é um perigo eminente? Não é perigo? Então, é aí que faz. Então, o G. C. I. passou a mensagem. Passou a bola para o G. Dias. O G. Dias pegou a bola e ninguém sabe o que ele fez com a bola. Por isso que precisaríamos quebrar o sigilo do sistema telemático do G. Dias para saber se ele fez uma pergunta para o Lula. Tipo, Lula, eu estou aqui com uma bomba. Você acha que a gente deveria deixar tudo acontecer? Passa as informações para a Guarda Nacional para que eles evitem a quebradeira? Deixa o quebrar tudo? E aí todo mundo vai pensar que foram os bolsonaristas que quebraram tudo? E a gente pode criar um capital político em cima disso? E lutar para as eleições municipais, eleições que vêm também? O que você acha, Lula? Já pensou uma conversa dessa ali de telefone com Lula? Então, isso nunca chegou. Aí você tem aqui o último, para você entender melhor ainda. Vamos lá. Esses alertas de informação que chegaram diretamente ao ministro. Chegaram ao ministro. Eu não recebi nenhuma informação. O ministro? Portanto, eu não poderia... O G. Dias, a sombra do Lula, o que foi demitido, ele disse que o culpado é ele. Só que ele é o segundo em comando. E ele não recebeu. Porque como o segundo em comando, ele não recebeu essas informações. Porque ele era o cara que daria as ordens. Então, a gente separa aqui. O G. Dias... Amém, o GSI é o que recebe as informações. Passa as informações para o G. Dias. O G. Dias, supostamente, tem que receber as informações e passar para ele para que as ordens sejam dadas. Mas aí, o que aconteceu? A ordem nunca chegou nele. E ele desmente na cara. Olha aqui, ó. Esses alertas de informação que chegaram diretamente ao ministro. Eu não recebi... Não recebi? Nenhuma informação. Nenhuma informação. Portanto, eu não poderia repassar... Não tinha como. Nenhuma informação. Entendeu? Ele não recebeu nenhuma informação. E ele não tinha como repassar as informações. Porque aqui são as três camadas. GSI recebe informação. Passou para o G. Dias. O G. Dias recebeu a informação. Tinha que ter passado para ele. E ele seria... O cara queria agir. Só que não agiu. Os guardas nacionais estavam preparados para um alerta amarelo. O plano escudo na linha amarela. A linha amarela é para conter uma manifestação pacífica. É para conter uma manifestação que não tem vândalos. Porque ele não sabia dos vândalos. Porque não foi oficialmente notificado. Aí nós temos mais aqui. Vamos ver essa aqui. Não, essa aqui não. Espera, espera, espera. Vamos ver essa aqui. Aqui. Vamos lá. Olha isso aqui, pessoal. Vamos lá. Todas as forças de segurança falharam. Isso é um assunto que precisa ser objeto de reflexão. Parte do governo brasileiro. Não é razoável que nós estivéssemos aí. A Polícia Militar do Distrito Federal, que falhou absurdamente. As imagens mostram. Falhou a Força Nacional, seja pela quantidade de homens ou pela falta de ação. Falhou o GSI. Falhou a Guarda Presidencial. Falhou todo mundo. Não quer dizer que foi uma força ou outra que falhou. Não. Todo mundo falhou. Todo mundo falhou. É um absurdo que nós, brasileiros, que pagamos impostos, tenhamos visto uma cena em que o núcleo, o coração do comando do nosso país, que é a sede da Presidência da República, o Congresso Nacional de esta Casa, o Supremo Tribunal Federal, as instituições mais altas desse país, tenham sido acessadas violentamente com uma passividade inacreditável. Então, é realmente uma vergonha. Eu espero que essa CPI, além de todos os grupos culpados, tenha a condição de apresentar ao governo, ao Brasil, um método, uma estrutura de segurança pública que respeite os impostos do povo brasileiro. É, meu amigo, inacreditável. Aí você vê que o chefe ali, o presidente da CPMI, como eu falei para você desde o começo, a visão dele é dizer que todo mundo falhou. Tanto o governo Lula, como o governo Bolsonaro, tanto como a polícia, como o exército, tanto como a PM, como o povo, a jogada dele é essa. A jogada dele é tentar botar a culpa no Bolsonaro e no Lula. Agora, o interessante é que ele, como presidente, vai ter que debater com a relatora para saber como é que esse documento será feito. E se ele já assume que todo mundo falhou, então todo o propósito que existe da esquerda de dizer que o culpado é o Bolsonaro, cai para o terra. E todo o propósito da direita mostrar que houve omissão do governo Lula, ele fica sendo relevante, porque se falhou, então houve inegrigência, eles ficaram de braços cruzados, houve uma omissão. O que aconteceu? Certamente o culpado é o governo Lula. Então isso tem que ser colocado no relatório. Se ele é presidente, ele precisa colocar isso no relatório, porque ele mesmo está dizendo que todo mundo falhou. Se todo mundo falhou, então quem falhou é o governo Lula. Se o governo Lula falhou, ou houve omissão, ou foi algo proposital, mas os militares, eles mais uma vez revelam toda a verdade do que está por trás desse desgoverno do regime Lula. Deus abençoe a todos. Vejo vocês hoje à noite. Tchau, tchau.